Toda vez que eu sugiro trazer um assunto aqui, é pra que a gente pense, reflita e traga bons argumentos. Todos os vídeos que eu trago aqui no vídeo é pra vocês conversem, e eu gostei muito do engajamento e dos contrapontos que vocês deram no vídeo da trilogia do GTA, tá? É claro que tem o cara que é o burro de respingo, vai ficar falando merda e tal, mas teve muita gente que deu bons argumentos e é pra isso que servem os vídeos. E é nesse momento, cara, que eu fico completo, é nesse momento que eu atingi o meu objetivo. A partir do momento que você escuta o que eu falei, pensa naquilo e processa uma informação diferente ou concorda, é naquele minuto que eu atingi o meu objetivo, tá? Quando você vem aqui e dá um contra-argumento, é naquele momento que eu atingi o meu objetivo, porque você pensou, você parou pra pensar e deu um contra-argumento, e é pra isso que a gente tá aqui, tá? Eu trouxe aqui o vídeo do GTA Trilogy e eu disse que sim, ele tá melhor que os antigos, que o remastered dos antigos, mas, cara, não tem como. Eu não acho que seja o suficiente pra um preço de 300 reais. Não adianta, vocês podem chegar e, você, porque teve gente falando assim, você então falou que não teve mudança nenhuma, então você não assistiu o trailer que eu assisti, né? Porque é o especial, então esse cara é teu olho analítico, porque pra ele, 300 reais estão bem pagos nesse filtro de Instagram que a Rockstar está soltando, tá? É óbvio, e eu falo, está melhor, ninguém pode falar que não melhorou. Agora, pelo preço que isso aqui vai ser cobrado em jogos de 10 anos atrás, você colocar uma nuvenzinha e não poder colocar uma retextualização com mais ambientes, com mais objetos dentro do jogo. Não é você só pegar a vegetação e dar uma definida, é você incluir mais coisas naquilo que estava um espaço em aberto, porque na época não tinha memória pra poder fazer. Então, vamos olhar aqui, vocês vão ver que em algumas partes tem uma textualização melhor e em outras fica devendo e exatamente isso que eu tô falando. Porque, ah, olha, você não assistiu? Vamos assistir agora então o trailer que o Zé assistiu, porque o Zé tem o olho clínico que ninguém mais tem. É quando vem que esse papo, você não viu então o que eu vi. Então vamos lá, vamos ver o que você viu, né? Porque é interessante que a gente veja aqui tudo, né? Ah, outra coisa, teve gente falando aí, ah, só comentou sobre gráficos. Vou até voltar aqui pra tela. Só comentou sobre gráficos, não comentou sobre a nova jogabilidade. Sim, porque eu não joguei. Cara, por que caralho eu vou comentar sobre a nova jogabilidade se eu não joguei? Não existe. Ah, mas vai mudar? Sim, vai mudar. Os comandos do jogo agora vai ser muito parecido com o que é o GTA V e ótimo, porque aqueles comandos eram uma merda. Agora eu não posso falar se tá bom ou se tá ruim, que é o intuito do vídeo, se eu não joguei. Não vou falar de jogabilidade. O que a gente pode falar agora é do que foi apresentado. Ah, mas daí tem o cara que fala, ah, vamos esperar lançar, porque aí sim a gente vai saber. É mesmo, é? Aí ser engenheiro de obra pronta, eu não faço vídeo mais. É melhor não fazer, né? É melhor não fazer. Aí eu espero tudo lançar e não precisa fazer vídeo mais. É claro que a minha opinião definitiva, ela vai ser quando sair. Agora eu tô dando as minhas primeiras impressões. E se eu tiver que explicar que são as minhas primeiras impressões fazendo um vídeo em cima de um teaser, aí eu não sirvo mais pra internet, porque aí eu tô lidando com gente que não tem série pro cara. Ainda bem que foi um ou outro aí que apareceu desse jeito, né? Mas, bom, graças a Deus a grande maioria deram ótimos argumentos e pensaram a respeito. Bom, vamos assistir aqui então o nosso querido GTA. Eu vou colocar sem som, tá, galera? Só pra gente ir discutindo em cima dele, tá? Então vamos lá. Eu vou parando e vou tentando explicar pra vocês. Aqui já é um caso clássico do que eu tô falando, tá? Vou deixar definido. O que a gente tem aqui? A gente tem o CJ naquela área dos canyons, daquela área mais desértica, vamos dizer assim. E aqui define muito bem o que eu tô falando pra vocês, tá bom? Bom, é claro que vai ter a mudança e foi o que eu falei. Tem mudança e tem que fazer alguma coisa pra justificar. Mas, por exemplo, olha só se isso aqui não é um filtro de Instagram. Olha isso aqui. Veja, perceba as vegetações. O que que eu digo quando eu quero que aumente, que coloque coisas a mais? Tá vendo aqui, ó? Um bolinho de mato aqui, outro aqui, outro aqui, um pouco aqui. Aí aqui tem um chumação. Vamos passar um pouco, ó. Não foi adicionado nada. Foi definido. O que eu sugiro, e pra um preço como esse, salgado, que estão cobrando sem conto cada jogo de 10 anos atrás, sendo que já existia um remastered. Então, o que eu estou cobrando é o mínimo. Por exemplo, aqui, ó. Essa área aqui. Ah, mas é uma área desértica. Sim, mas, ó, um pouquinho mais de mato pra deixar um pouco mais robusto, um pouquinho mais de vegetação. Uma ondulação mais aqui nas areias, olha só. Uma ondulação mais aqui nas areias, porque o vento faz isso, as pegadas fazem isso. A pedra, aqui, ó. Vou até voltar pra vocês verem, pra não parecer que eu tô inventando coisa. Se você for ver bem, tá vendo essa definição e esses riscos que tem na pedra, ó? Ó, eles já estão aqui, ó. Só que aqui tá esbranquiçado. Por que que eu falo que é filtro de Instagram? Por isso aqui, ó. Olha lá, ó. Pronto. Botei o filtro de Instagram, coloquei uma definição ali, né? Arrastei a bolinha de definição pra direita, coloquei a bolinha de contraste um pouco pra direita, saturação. Pronto, tá aqui. Esse é o filtro de Instagram. Então, esse aqui é o trailer que ninguém viu, que só o Gato Mestre viu. Ele tem o olhar clínico, né? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o trailer que ninguém viu, só ele. Mas na cabeça dele tá incrível. Tá mais de 300 pau. No rabo do brasileiro que ganha mil de salário mínimo. Mas não, tá ótimo, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Aí, eles mostram aqui. Já tem a trilogia e tal. Definitive Edition. Vamos lá. 300 pau, hein? Aqui a gente tem... Cara, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. É a opção da empresa manter assim, mais cartunesco. É. Mas vamos lá. Ó. Tá aqui. Vamos prestar atenção na placa. E é como eu falei. O mínimo eles têm que fazer. Então, vamos prestar atenção nessa cena aqui. Ó. Presta atenção aqui nas placas. Tá vendo que tá assim, ó. Eu consigo ler normalmente. E, ó. Tá um pouquinho apagada. Vai passar um brilho e um contraste, ó. Pronto. É um brilho e um contraste. É um brilho e um contraste. Não é? Ou eu tô errado? É um brilho e um contraste. Aí, aqui, por exemplo, ó. Que você pega essas árvores que estão, né? É tipo papel, né? Eles dão uma consertada. O que eu sugiro aqui, cara, é agregar na vegetação. É agregar. É tipo assim. Você tentar justificar o valor de 300 reais em cima dessa porra. Que não faz sentido. Ó. Pra não falar que eu sou injusto. Olha aqui no cantinho. Eles agregaram aqui no cantinho, ó. Aqui na esquerda. Tá vendo? Não tem nada. Não tem nada. Tem só uns arbustinhos. Olha só. Aumentaram pra cá e colocaram um pouquinho mais. E é isso que eu falo. Hoje em dia, cara, você cobrar 300 pau num jogo. 300 pau num jogo de Playstation 5. Que é a edição definitiva da nova geração. Um jogo de 10 anos atrás, caralho. E você passar um filtrinho de Instagram achando que tá lindo. Aí não. Tem melhoria? Claro que tem melhoria. Porra, tem que ter. É o que eu falei no outro vídeo agora. Justifica? Justifica? Ah, mas olha. Tá bom. Você que não viu. Justifica? Justifica 300 pau? Por quê? Eu não sou rico. Vocês são ricos? Vocês são ricos? Ótimo. Comprem. Né? Então, tem muita coisa aqui que dá pra melhorar, né? Tem muito detalhe aqui que a gente pode melhorar. A ponte, por exemplo, lá atrás, ó. Tá mais definido. O render distance deu uma melhorada. Mas você não vê uma parada que te enche os olhos. Que quando você lê edição definitiva, você fala, caralho, o bagulho então vai tá bonitão. E não é isso que acontece. Então, vamos lá. Outra coisa que é muito importante falar. O 60 FPS. Isso tá dentro. Isso é ótimo. Eu já falei. O 60 FPS muda muita coisa. O 60 FPS muda muito, 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 muito. Isso é muito importante. Porque dá outra dinâmica pro jogo, dá outra pegada, outra levada pro jogo. Jogar o GTA 3 a 60 FPS na nova mecânica do GTA 5 vai ser ótimo. Agora, graficamente falando, e é isso aqui que a gente tá falando, né? Porque eles utilizaram uma engine pra fazer uma parada um pouco mais bonita. E optaram por manter uma parada mais cartunesca. E talvez seja isso a reclamação. Porém, ainda assim você não tem uma definição, ok? Ainda assim você... Ok sim, mas você não tem uma definição que vai justificar o valor que estão cobrando por isso. Mano, olha aqui esse prédio aqui, cara. Olha esse prédio aqui. Olha aqui. Vocês tão vendo isso aqui? Então é isso aí. Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó. Aqui já é edição mais definida. Então você vê como o boneco tá laranja, cara. O boneco tá laranja, cara. Tá entendendo? Olha as cores, como elas estão mais vivas, ó. Dá pra ver nitidamente, cara. Qualquer um que já mexeu com um Photoshop, um Photoscape. Ó, nitidamente, ó. Tá vendo? Tudo mais saturado. E com um contraste um pouco maior. Olha a camisa do Tommy, ó. Tá vendo? Ó, aqui é ótimo. Aqui é perfeito pra gente dar uma olhada, tá? Aqui é perfeito pra gente dar uma olhada. Veja. Ó. Vamos voltar aqui. Você vê que tá tudo embaçado aqui, né? Tudo embaçado e tal. E aí vai dar uma definida. Ó. Deu uma definida. Então aqui a gente já consegue ver os prédiozinhos mais definidos. Porém, veja bem uma coisa que poderia ter. Uma coisa que poderia ter. Deixa eu voltar aqui e pegar do momento certo. Caralho, não consigo pegar do momento certinho aqui. Eu não vou conseguir. Mas veja bem. Uma coisa que poderia ter. Vamos dar uma olhada no céu. Ó. Adicionaram umas nuvenzinhas. Colocaram uma definição um pouquinho mais. Isso aqui é coqueiro? Eu não sei se isso é coqueiro. Colocaram uma definiçãozinha maior aqui. Então você consegue ver mais nitidamente. Isso é obrigação. Cara, a gente tá no PlayStation 5, velho. Ai, mas tá bom assim. Meu Deus, cara. O PlayStation 5, olha o tanto de memória. Olha o tanto de poder gráfico. De poder de processamento que tem essa máquina. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa área verde desse gramado. Era pra estar lotada de detalhe, cara. Esse céu era pra estar lotado de coisa. Então, assim. Eu não consigo me contentar com uma parada de 300 conto. Não justifica. Pra mim isso aqui é um filtro de Instagram. Literalmente. Vamos avançar aqui. Ó. Tudo definido. O helicóptero agora tá mais definido. Tá em HD. É o que eu falei. Tá em HD. Full HD. Né? Tudo direitinho. Agora pega a parte da vegetação aqui, ó. Ó. Não tem nada. É um gramado seco. Um gramado... É um gramado. É um tapete. É uma grama sintética. Tá vendo aqui, ó. A única diferença boa que a gente consegue ver daqui é isso aqui, ó. Veja o jogo em 30 FPS e quando passa pra 60. A diferença que dá, ó. Ó. 30, 60. Ó. Já muda completamente, ó. Jogo de luz agora. Iluminação. Legal. Tem uma melhora. Claro que tem uma melhora. Mas a gente não pode se contentar da Rockstar trazer um bagulho... Isso aqui é um bagulho básico, cara. Vocês estão entendendo o quão exigente a gente tem que ser? Se a gente aceita isso aqui, logo, logo vai ter um monte. Você vai pegar um monte de jogo antigo aí. Não só da Rockstar. Dona Ubisoft vai fazer... Dona EA vai fazer... As outras empresas... Todas as outras empresas vão fazer. Vão pegar jogos antigos, passar um HDzinho em cima e cobrar 300 pau em cima da gente. Então, pra mim, sinceramente, tem. Melhorou? Melhorou. Claro, tinha que ter alguma coisa agora. 300 pau aqui, meu amigo. Não faz sentido. Faz sentido. Ó, que legal. GTA3 aqui do Cloud rodando a 60 FPS, né? Ó. Vamos pegar aqui. Você viu, ó. Deixou bem divididinho aqui. Aqui, ó. Você consegue ver as gotas, né? Da chuva aqui, em risquinhos e tal. Mais definido. E o 60 FPS. Aqui a gente consegue ver, ó. No retrovisor do carro, que não tá mais essa parada pontuda. Tá uma parada mais definida, mais arredondadinha. Isso é legal. Ponto pra trilogia. Então, a melhoria ela vai ter. Agora, ela é uma melhoria que satisfaz o seu desejo? Que vai fazer você pagar 300 pau aqui? É essa a discussão. A discussão não é se teve ou não melhoria. A discussão é, vale a pena? 300 pau? Vale a pena você pagar 300 reais num jogo? Vamos ver aqui essa cara aqui, ó. Ó lá. Se isso aqui não é filtro... Meu amigo, se isso aqui não é aquele filtro de Instagram, eu não sei mais o que é. Olha a cara do nariguda aí, ó. Ó lá. Colocou uma saturação, o boneco ficou laranja. Então, são muitas coisas pra gente analisar, né? Aqui, por exemplo, ó. Aqui a gente tem uma texturização legal das madeiras. Tá vendo, ó? Ó. Aqui a gente tem uma texturização legal das madeiras. Agora, vamos ver se eles adicionaram vegetação, mais coisas no jogo. É isso, cara. O que eu quero dizer é exatamente isso. Adicionar mais vegetação. Não só definir as que já tem. Adicionar mais tronco, gostoso, mais NPC na rua, mais carros. Porque hoje já é possível ser feito isso. E é claro que são coisas que a gente vai ver no jogo em si. A gente tá discutindo teaser. Quando sai o jogo, se tiver tudo diferente do que eu falei, eu chego, ó. Galera, tava errado, o bagulho tá legal sim. Aqui, eu não consigo ver. Eu não consigo justificar 300 reais. Não consigo. Olha lá, ó. Aqui você consegue ver, ó. Vamos voltar aqui no veinho. Ó. Deixa eu voltar. Olha lá, ó. Olha bem aqui a cara do veinho. Tá vendo aqui a cara do veinho? Ó, tá definido. Né? Tá definido. Você consegue entender o olho, nariz, boca. Aí vem pra cá, tá um pouco mais cartunesco. Inventaram, né? Um pouco de alargar um pouco mais a cara e tal. Saturação, contraste. É a mesma coisa. Mesma parada que eu tô falando pra vocês, né? A própria cadeira aqui, ó. Recebeu uma texturinha e tal. É uma coisa básica. Quando você fala edição definitiva, é coisa básica. Agora, se esse jogo, cara, se esse jogo aqui fosse, sei lá, 160 conto, sei lá, 30 dólares. Agora vai ser 300 pau, amigo. É isso que eu tô falando. Tá ali o Tommy. Ó, o 60 FPS muda tudo. Inclusive tem cena, velho. Principalmente os personagens principais, cara. Ficaram muito tosco, velho. Porra, se fosse pra fazer isso, cara, colocasse o bagulho mais realista, velho. Ah lá, ó. Olha isso. Essa é a edição definida. Tá aqui, ó. Não tem imagem melhor do que a dessa mulher aqui, ó. Não tem imagem melhor do que a dessa mulher aqui, tá? Essa aqui define a edição definitiva. Ó a mão dela aqui, ó. É isso. É isso que eu tô falando pra vocês. A experiência, ela muito provavelmente vai ser muito próxima ao que a gente já tem. Claro que só podemos falar quando lançar o jogo, né? Mas aí a gente é engenheiro de obra pronta. Então a gente tem que comentar o que tem aqui. E o que tem aqui pra mim, cara, sinceramente, 300 pila. 300 conto não dá. E quem tá falando é o cara que joga GTA há mais de nove anos? Oito anos. Eu adoro a franquia GTA. O GTA V, né? Porque antes eu jogava os outros também. Então eu jogo há muitos anos. Eu sei do que eu tô falando. Eu tô acostumado a ver o GTA assim como muitos de vocês. Então, assim, na minha humilde opinião, não. Não é uma transformação que vale a 300 conto. Não é uma transformação. Nossa, que bagulho foda. Que incrível. Você não viu o trailer que eu vi. Porque o que eu vi tá incrível. Então tá aqui. Mostrei pra vocês. Tá incrível. Tá tão incrível assim. Gostaria do seu comentário agora. Tá bom? É isso aí. Queria só trazer agora, assistindo com vocês o trailer, né? Que é importante a gente fazer com imagem. Porque às vezes a gente falando, fica parecendo que é só hate. E não é. Eu quis mostrar pra vocês a realidade. Tá melhor? Óbvio. Tem que tá. É obrigação deles tá melhor. Agora, vale os seus 300 conto? Vale você deixar de comprar um God of War, Ragnarok, que você já tá juntando a grana, pra comprar esse jogo aqui? Vale? Aí é que tá. Aí é com você, né? Tamo junto. Forte abraço. Deixa a sua opinião aqui novamente. Por favor, argumente. Dê os seus comentários. E aí, jogabilidade. Quando sai o jogo e a gente jogar, eu volto aqui e falo sobre jogabilidade. Até lá. Não tem como falar. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. É nóis. Tchau.